BATMAN ARKAN CITY 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 BATMAN ARKAN BATMAN ARKAN CITY Dê-me uma cerveja de café agora. Cuidado! Essa menina está aqui! O que você vai fazer? Há algum tipo de futebol acontecendo lá! Toma, toma! Dança, dança! Toma, toma! Incha para chegar! Ah, mesmo na nuca! Eu gosto mais da Catwoman! Acho que tem mais estilo! Jesus! Aquelas duplas patáveis da Catwoman! São brutalíssimas! Vamos abrir a porta e vamos ao Bane! O que é que será que vamos ter por aqui? Isto é ele! Eu destruí os containers, Bane. Bom! Dê-nos o Titan, Bane! Me ajuda, Batman! Não devemos permitir esses poupets de pegar o Titan! Hum, é tudo do lado do Bane! Nem parece de eu! Isto é onde você irá acabar! Ou não parece dele? Ixi! Uma! 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 Vá-nos! Que tal? Ixi! Coitadinhos! Que tal? O que vai fazer, Batman? Vá! Vá! Que tal? O que vai fazer, Batman? Vá! 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 Quanto faltam? Falta este? Como eu estava dizendo, eu destruí o meu. Eu entendo que você fez o mesmo? Em uma forma de falar, sim. Tidal é muito poderoso para ser usado contra mim. Eu precisava tudo para mim. Agora, faça-me um favor e morre! Pum! Está preso! Vamos então destruí-los Por favor! Seja assim, Bane. Então, isso não dá? Não dá. Tenho de detonar. Nice! Três já foram. Faltam os últimos três! Está. E agora? Feito! Mais uma proeza desbloqueada. Então, Bane. Ah, pois é! Abelhote! E agora? O que é que temos mais? Hum, o que é isso? Trenho avançado. Trenho avançado. Estou confundido. Talvez eu deveria. Bem, é simples, realmente. Eu colocou uma pequena ideia em sua cabeça. Uma tipo de sugestão, hipnótica. Muito complicado. Eu sei que você não entender. Mas, como você pode ver, funcionou. Você está minha agora. Você está minha, e não há nada estranho que pode fazer sobre isso. Oh, você não vai beber seu tea? É um tea especial. Minha especial tea. Minha especial tea. Minha especial tea. Vá para o inferno, Jervis. Simplesmente. Eu fiz você ver o que você mais quer. O que foi? Diga-me. Diga-me. Oh, diga-me! So predictable, just like Alice. Never doing what I want without ludicrous amounts of psychoactive controls. Well, if that's what's necessary, it's a good job that you've already taken them. All we need now is a finishing touch. A special new hat. Just. For. You. You are my soldier now, Batman. Ma'am, you will do everything I say. You will do anything I want. You will obtain me, and me alone. This isn't right! You can't be doing this! What was that? You cannot win. Don't fight it! Don't fight it! Não! Não vai ser assim tão fácil. Não morrem. E está ele. Está ele. E agora? Deixar o Chapeuzinho. Pimba! Isso é, abelhato! Muito nice! Conseguimos vencer o Chapeleiro. Ora, temos aqui para blindagem. Vencemos o Chapeleiro, mas vamos ficar por aqui então. Espero que tenham curtido aqui este belo episódio do Batman Arkham City. Para a semana temos mais. Não me percam os próximos episódios porque nós também não! Fui! Tchau! 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 Tchau!